Erick da Mídia Ser assim, eu não quero te atrapalhar Só me escuta, deixa terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E sinto ainda tão percebeu Vem com eu voltar pra você Vem com eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Eu tenho tanto a dizer Mas sempre eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Eu não quero te atrapalhar Só me escuta, deixa terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E sinto ainda tão percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê O garotinho Se eu assumo o garotinho Juntamente com meu parceiro Puxa a 10 Esquenta, meu velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai É pra bater esse paredão E a parte da sua coração Dia 10 Eu tentei ser um cara forte, velho Mas eu vou ter que esperar ela terminar Aí ela vai me amar de verdade, viu Essa garçom fala assim, ó Eu sei E falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dele com você Eric da Mídia O Baiano Estourado Vai ser que eu vejo esses stories Feliz com ele É o motivo a luz pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de gochão E agora a minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora a minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Eu, parceiro, morteiro, crede E o de divulgações Luiz Miguel, divulgações Siga a Sergipe Fest Vai ser que eu lê esses stories Feliz com ele É o motivo a luz pra eu viver Sabe o que eu tô querendo, mulher? Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de gochão E agora a minha agonia é Esperar ele errar Pra você me amar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar E agora a minha agonia é Erick da Pídia O Maiano Estourado Eu, do Garotinho Os caras vão chamar o Silvio Garotinho Pra bater no paridão, viu? Vai Já tem uma semana Que eu estou bebendo Sofrendo, sofrendo Ela saiu espalhando Que eu não tô vivendo Que eu tô passando Sofô treinando Arrastei pra cima e chamei as meninas Pra beber e farrear Usei uma foto lá no Insta Só pra te impressionar Bateu a louca, né? Agora que eu vou Pra meu coração não é tapete Pra você pisar Bateu a louca, né? E quer ficar comigo Fico com você, vem Bateu a louca, né? Agora que eu vou Pra meu coração não é tapete Pra você pisar Bateu a louca, né? E quer ficar comigo Fico com você, sempre eu não sei Arrastei pra cima e chamei as meninas Pra beber e farrear Postei uma foto lá no Insta Só pra te impressionar Bateu a louca, né? Agora quer voltar O HC não é brinquedo Pra você brincar Bateu a louca, né? E quer ficar comigo Eu fico com você Se for em sigilo Bateu a louca, né? Agora quer voltar O HC não é brinquedo Pra você brincar Bateu a louca, né? E quer ficar comigo Eu fico com você Se for no sigilo O garotinho Obrigado, meu parceiro Eu tô gosta Pra bater no paredão, pro pai Bom dia, 10 Vem, vem, vem Aqui a tampa do médio rasga Eu gravo e choro Naquele diferenciado, viu, pai? Respeita, menino Bom dia, 10 A semana passada, macho Ela ligou pra mim Como eu não sou um cara orgulhoso Peguei meu celular, atendi E falei assim pra ela Ainda ontem chorei de saudade Corovar as lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando descansar Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do sol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Eu prometo manter esse giro Se não for perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Prometo manter esse giro E mais como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar E mais como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for perdi demais Faz mais uma vez Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Se não for perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo E nem que seja como amigo Eu prometo manter esse giro É o garotinho É o garotinho Falador de amor É o garotinho O A10 Ela sai falando por aí Que não me ama Mas ela sabe Que quem faz gostoso Sempre deixa boas lembranças Puxi A10 Eu não te dou Uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Que tudo que eu queria Era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor Não vai achar Tão fácil assim E pouco tempo Vai querer voltar Pra mim Eu não te dou Uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou Nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou Nem um mês E vai querer voltar Eu não te dou Nem um mês Eu não te dou Eu não te dou Nem um mês Eu não te dou Uma semana Eu não te dou Nem um mês Eu não te dou Nem um mês É o garotinho É o garotinho Eu não te dou 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 Esquece por favor Não dá mais pra voltar Eu não te dou Eu não te dou Eu não te dou Eu não te dou E você me pediu pra te esquecer Só que agora eu disse adeus Só que agora eu disse adeus O nosso amor chegou ao fim Não, eu não te dou Não, eu não te dou Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou por meu Te amei Esquece por favor Não, eu não te dou Não dá mais pra voltar Não, eu não te dou Não, eu não te dou Não, eu não te dou E deixando assim Não me disse que era o fim Eu acho melhor ser feliz Não, eu não te dou Não, eu não te dou Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe No meu passado Se me perguntava Quem pisava em mim Não sei Nunca vi Quantas vezes o cara Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurando as emoções Deixa tudo chover Interrogações Só não divulga E deixe nós Pegue em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga E deixe nós Pegue em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntando Se me perguntava Que o ex dela ainda sofre Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Que o ex dela ainda sofre Que o ex dela ainda sofre Meu parceiro Mídia Um baiano estourado Eu estou aqui esperando por você Que prometeu Que prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando E eu Ecemos Eu vou né A noite passada vi você discutindo Com seu namorado eu pareci infeliz Você olhava pra mim, queria fingir Então diz pra esse boi, chega a mão e meio fim Ele te deixa em casa todo fim de semana Isso é com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais vinte mulheres Por quê? Se não vê Mas se não se sente, por quê? Será que não sente pra quê? Vai se prender E chora, pra vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sendo falta desse amor Chora, ele não te merece Por quê? Não esquece Se aquece meu calor Chora, cada vez que me vê chora Sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Por quê? Não esquece Se aquece meu calor Essa daqui pai, dói de verdade, viu? Obrigado, Vildesco Joga pra mim no P&E, vai E fica comigo, meu né E tiro o adeus das mãos E não me entregue a solidão Meu mel, por quê? Eu preciso de você Eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Eu preciso de você Sem ter você Um pedaço por de mim Meu mel, não diga Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só ser Meu garotinho Essa aqui é pra todas as morenas do meu Brasil, velho É pra sofrer com um garotinho É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eric da Pídia, o baiano estourado Minha decisão, pelo bem do meu coração E você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que eu tiver que fazer Pra te ter de volta pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Meu parceiro Pedro do Grape Alô, Renan, Cds, salve atualizações É pra bater no paredão É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo que eu tiver que fazer Pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É pra sofrer É pra sofrer Eu não parei Eu sou uma cifra garotinho Relembrando os sucessos Puxa e até É pra tomar cachaça e até Na moral, vai Eita mulher Não tomei eu nem você, viu Só dá um cifra no ardejão Pega baixinho, vai Eric da Pítia O baiano estoura Eu dou no dia que ela não me liga E também não me atende Enquanto eu desconto a culpa na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai ouvir agora Eu não sou tu sozinho De mais um segundo Hoje ela também sobe junto Eu vou parar na sua porta Com o som no talo Os cachorro latindo Os vizinho acordado Eu não vou ficar mal Enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora Cê não vai dormir também Eu não vou parar na sua porta Com o som no talo Os cachorro latindo Os vizinho acordado Eu não vou ficar mal Enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora Cê não vai dormir também O baiano é você, mulher, vai Aqui a madeira é pra rasgar O médio paredão O grave bater Tem que bater tudo no crimezinho, viu Gosta assim, vai Já é o nono dia Que ela não me liga E também não me atende Enquanto eu desconto A culpa na bebida A saudade da gente Mas esse seu pimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai ouvir agora Eu não sou tu sozinho Nem mais um segundo Hoje ela também sobe junto Eu vou parar na sua porta Com o som no talo Os cachorro latindo Os vizinho acordado Eu não vou ficar mal Enquanto cê tá bem Se eu não dormir Joga a notinha Vai, deixa eu arremia Eu vou parar na sua porta Com o som no talo Os cachorro latindo Os vizinho acordado Eu não vou ficar mal Enquanto cê tá bem Se eu não dormir agora Cê não vai dormir também Eita véi Se eu não subir o garotinho Juntamente meu parceiro Puxa, velho Vai Estouro Isso é pra bater no paredão É se eu não subir o garotinho Mostrando pegado Vai tentar o fidelão Alô, velho Essa é mais uma, pai Do garotinho Essa é mais uma, garotinho É só madreira, viu Vai Do que adianta eu ter um milhão na conta Sem o teu amor E do que adianta eu ter um alão de novo E se te buscar não vou Oh menina, tu não imagina o quanto eu te amo E sou louco por ti Passando te bebendo virado Fumando cigarro sem você aqui E meu amor Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou enfartar de fumar e beber o e-se com Red Bull E meu amor Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou enfartar de fumar e beber o e-se com Red Bull E parceiro Mariújo da própria Fete de eventos Parceiro Marley Pedro Lamaral, Jarduzinho, Cidade Nova O policial tem que respeitar, vai Escuta nós, é Olha aqui do que adianta eu ter um milhão na conta Sem o teu amor E do que adianta eu ter um alão de novo E se te buscar não vou Oh menina, tu não imagina o quanto eu te amo E sou louco por ti Passando te bebendo virado Fumando cigarro sem você aqui E meu amor Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou enfartar de fumar e beber E meu amor Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Vou enfartar de fumar e beber o e-se com Red Bull Vem, vai, vem, 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 vem Aô mulher Olha a canção 10, o que aconteceu com você? Eric da Pídia O baiano estourado Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo, garotinho, quem chora sem você? Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo, garotinho, quem chora sem você? Só me deixou com a saudade Uma vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse pra metade da saudade Cristia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu, galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galega Isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Só me deixou com a saudade Uma vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse pra metade da saudade Existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu, galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galega Isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã não sei quem vai chorar Opa, galega Aqui é o seu máximo garotinho Pra bater em seu paradão e abaixo O nosso coração, velho Deixa bater, hein, pai Esteja-me Ui São Francisco Garotinho Aqui é pra relembrar e tomar cachaça, velho Essa aqui é pra aquela pessoa que não lhe dá valor Eu falo assim, ó Erick da mídia Mas eu te amava Eu te amava assim, tu deu a mínima pra mim Entre um beijo, tchau, um abraço pra você Eu me cortei e nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimento zero, a ficha caiu Eu posso ver Sabe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um minuto Do meu tempo com você Acabou, acabou Bom, bom, pior, dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Acabou, acabou Bom, pior, dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô É o garotinho É o garotinho É o parceiro É o parceiro Carjota Multimarcas Alô, é o parceiro Luan Goiadeiro Preto do corte É o parceiro Caiu Some do meu lado Eu não quero perder Em mais um minuto Do meu tempo com você Acabou, acabou E bom, pior, dançou Você vacilou Tô falando grego Nós dias, vem Vem Acabou, acabou, acabou Bom, pior, dançou Você vacilou Vai colher tudo o que plantou Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Eric da Mídia, um baiano estomado Essa aqui é pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Galera da conexão, caminhão tem que respeitar, velho Pra bater todos os paradões Toda a galera que leva o garudinho pro Brasil afora Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração O meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado O último Só isso me deixa ligado Viajar Que eu preciso Não vai ser que fica Tão longe assim do teu sorriso Mas o coração não para na velocidade Eu piso pra valer Mas não trapaça a saudade Mas eu me contendo porque segui na chegada Vou encontrar você E muito mais apaixonada Que louca pra mim ter Que louco pra te ter Bebê E amar você E amar você E aí Carro de... Essa aqui é pra rasgar o mede, pai Deixa na qualidade aí que eu vou lascar aqui, vai Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Vai carregado de paixão Meu coração O meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar Não vejo a hora de chegar E ficar O seu lado Te amar Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Pra ser que fica Tão longe assim do teu sorriso Mas o coração não para na velocidade Eu piso pra valer Mas não trapaça a saudade Mas eu me contendo Porque segui na chegada Vou encontrar você E muito mais apaixonada Que louca pra mim ter Que louco pra te ter Bebê Amar você E amar você Manda abração pro parceiro Geraldo de Fugações E toda a begrada do baixo São Francisco Grande própria Na grande inteira Amparo Tamo junto Vé Um dia até aí